Saudações pessoal, aqui quem fala é o Miner Sheer, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para continuar a parte do detalhamento deste nosso primeiro piso, ok? Eu diria, diria que este vídeo nós já terminamos pelo menos toda a parte essencial da decoração, nós decidimos fazer então a decoração para as portas e para as colunas, ok? E vamos fazer a corte nestas coluninhas aqui e fazer estas portas, ok? Colocar uma decoraçãozinha aqui, ok? Colocar aqui, aqui ó, nestas aqui, não me deixe colocar decoração, como vocês podem ver, ela já está num espacinho bem apertado, então por aqui não vai ter decoração. Talvez só umas coisitas por aqui para fazer uma eliminaçãozinha aqui, temporária não, uma decoraçãozinha para colocar uns lampiões aqui no centro, mas nada, inclusive, já posso fazer isso, olha aqui ó, um, dois, ok? Vou colocar aqui, um, dois, aqui nesta parte central, vocês já vão entender porque é que eu coloquei isso. Só voltei aqui porque eu esqueci que tenho que fazer umas coisitas, que a propósito eu acho que já vou guardar estes itens aqui que estão a sobrar por aqui ó, um, dois, três, não, aqui não, não tem espaço, ah, onde é que eu guardo isto? Eu gosto de deixar isto organizado, ah, vai para aqui mesmo, um, dois, três, quatro e um, ok? Eu vou precisar de oito lajes e oito portas, ou na verdade, vou precisar de mais portas até, aqui, quatorze portas, mas nós vamos precisar de muito alçapão, que como vocês já devem ter imaginado, eu também já vou fazer dois peques, ah, 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 não, eu estou a fazer lajes, ah, eu acredito, eu fiz lajes, ah, não, ah, eu não fiz essa burrice, pois não? Ah, ah, não, meu Deus do céu, eu queria fazer alçapão, fiz lajes, aqui ó, alçapão, agora sim, ah, não acredito que eu errei dessa forma, e na verdade não eram nem tetores, portas, eram dezesseis que eu iria precisar, só para o primeiro piso, dezesseis. Então, por enquanto, vou colocar lajes aqui nestes dois, este aqui, só para não ficar vazio, eu vou colocar pedregulho, só para não ficar vazio, ok? Vou colocar pedregulho ali, talvez só para não ficar um buracozinho, porque esse buraquinho acho que ia aparecer ali pelo lado de fora, então vamos deixar assim mesmo. Vamos então colocar agora aqui os alçapões, alçapões, não, ah, as lajes, a porta, elas vão vir aqui, sim, elas vão vir pelo lado de fora, ok? Elas vão vir aqui, ó, vão estar aqui pelo lado de fora, ou seja, aquele buracozinho para o lado de dentro, ele vai estar por aqui. Agora, é só vir aqui, ó, colocar porta aqui, porta aqui, porta aqui, e depois vai de uma das portas que ela vai ser ali, para, ali para a parte de baixo, vai ser então para o nosso armáriozito de vassouras. Porta já vou deixar aberta, porta já vou deixar aberta, porta já vou deixar aberta, e agora, já que estamos aqui, vamos já fazer essa área do nosso, na nossa sala de, é, nosso salãozito. De vassouras, a porta, ela vai vir aqui nesta linha, aqui, ó, estou a ver, ela vai vir aqui, e agora, é só chegar aqui, ó, com o alçapão de pinheiro, e colocar até lá em cima, ok? Vou colocar até lá em cima, vamos colocar aqui, tipo, eu já coloquei a porta, que é para não colocar, ah, que é para não colocar alçapões de, de, de forma desnecessária. Aqui, ó, coloco dois, 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 e dois, agora é só levantar tudo, ok? Levanta, como é que, como é que tem trinta e um alçapões sobrando, tipo, trinta e um, se, tecnicamente, deveria sobrar um número par. Agora, aqui temos esta parede, alçapões, que vai meio que proteger o nosso acesso até cá em cima, eu acho que deveria ser número par. Um, dois, três, quatro, ah, tem cinco de altura, aí está, isto, são cinco de altura, ah, esqueci desse detalhe. Não tem problema, ali também vai ser um número ímpar, então, vou aproveitar aqui, ó, vou pegar aqui mais dois, que vai ser trinta e três, alçapões que iremos utilizar. Vamos fazer o mesmo troço aqui, ok? Coloca aqui, coloca aqui, e já vai trazendo cá para baixo. Pronto, aqui é mais uma parede zona de alçapões feita. E agora, para aqui, ó, para ver aqui, para esta área, eu pensei em fazer o seguinte, eu vou precisar, ah, não, aqui, ó, oito alçapões de, de carvalho escuro e quatro escadas de carvalho escuro. Para quê? Para fazer aqui e aqui, vai vir uma decoraçãocita diferente, para colocar os lámpios, a alçapão vai vir um aqui e um aqui. É, é exatamente isso, um aqui e um aqui, que na verdade eram apenas quatro alçapões. Ah, não tem problema, não tem problema. Bom, agora, nesta parte, na parte aqui de dentro, vou fazer o seguinte, escada aqui e aqui, com alçapão ali, ok? E nós ali iremos colocar, para ver aqui, iremos colocar o lampião, vamos fazer aqui também, coloca alçapão, coloca alçapão, e eu acho que aqui já não vai dar. Para ver, aqui não vai dar por causa desta parede de alçapões. Isto iria precisar haver, no mínimo, de dois blocos de espaço, nós temos apenas um, porque este segundo já tem alçapão ali. Então, infelizmente, ali naquela, naquela última, não vai dar. Mas vamos aproveitar e já vamos colocar aqui nestas outras divisões. Ah, e aqui, ó, na verdade, também vai ter que ser lajo, ok? Também vai ter que ser lajo de pinheiro. Ok, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, reter aqui e reter aqui. Porque agora eu vou fazer o seguinte, escada, escada, escada e escada. E agora, com alçapão de pinheiro, coloco aqui e coloco aqui. Estão a ver? E aí também é como se fosse uma porta-zona maior. Abre aqui uma portinha maior. Depois, se nós iremos fazer uma decoração, melhor se está pela porta do lado de fora no próximo vídeo, ok? Então, no próximo vídeo iremos decorar melhor a parte de fora. Este vídeo eu estou mais preocupado com a parte interna, ok? Já deixar toda a estrutura, ok? Toda a base. Claro, eu vou colocar as lajas ali, não se preocupe. Está aqui um botão com os buracos, mas eu vou colocar as lajas. Escolhi dizendo, meus vídeos estão mais preocupados em trabalhar toda a base, ok? Já quero deixar tudo o mais perfeito possível. Todas as divisões, decorações de porta, tudo já feitinho. Antes de passar para o segundo piso. É por isso que eu já coloquei estas decoraçõezinhas aqui. Já estou a fazer aqui estes formatos aqui para a porta. É para depois nós, no próximo vídeo, começarmos a trabalhar no que faltar da parte externa ali da nossa construção, está bom? E agora aqui eu vou fazer o seguinte, um tronco de pinheiro ali, um aqui e um aqui. Escada de carvalho escuro aqui embaixo e aqui em cima. Oh, oh, fica bonito, fica bonito. Simplesmente coloquei apenas alça põe-se aqui, ó. Sapõe-se de carvalho escuro aqui, ó. Estão vendo? Veio que pela parte de baixo. Estou vendo aqui, ó. Pela parte de baixo da escada que está a mirada para baixo e juntando ali em cima. Ai, que susto! Ah, o meu coração agora feita na boca. Pelo amor de Deus. Tempestade mal deita. Mas, enfim, ó, como vocês podem ver, olha que a parte externa, ela já está, não, interna, está vendo aí, que a parte de dentro, ela já está terminada. Só falta colocar lá dentro um colapiãozitos, assim se eu depois coloco em off. E os detalhes aqui da coluna, eu acho que vou ter que deixar para um próximo vídeo, ok? Vou já trabalhar toda a parte estética externa no próximo vídeo, está bom? Mas, neste vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho